O Flávio do TXP159 hein galera, aí ó, quem queria ver o Quinzão na pista, aí ó, tá indo embora, graças a Deus, a temperatura, nem mexe, 60, só o ouro aí viu galera, e o bicho ficou brilhando, é, ficou novo, o cara passou ali num caminhão ali, o cara passou e eu falei, eita nóis, é isso aí né galera, graças a Deus, estamos indo embora, qualquer dia a dia a gente vem ali comprar uns pneus, sem Deus né, comprar uns pneuzinhos zero, e pouco prazo, agora o Quinzão e Novo tá na ativa hein galera, pouco prazo, eu tô arrumando as rodinhas sem câmara pra ele, graças a Deus, e é isso aí, vou arrumando e vou fazer vídeo, vamo limpando, cuidando, né não, aí quase é festa, só o ouro, ó o SEASA minha esquerda aí, e tá isso aí galera, é um vídeo curtinho hein, aqui ó, um vídeo igual o coice de corpo, curtinho, tá, é isso aí a quinta, balãozinho cheio, o balãozinho tá programado pra desarmar com 9, 9 e meio né, 9 né, 9 e pouquinho, e aguenta a rompeira aquele aí ó, 15 e 9, dá uma fumaça lá, tem uma fumaça, é isso aí galera, beleza? E aí